Canta Canta Branco ou preto, preto ou branco, não importa o tom, não importa a cor, e ouça o som de cada tambor. Canta a vida Canta a vida Humanidade É som pelo ar É som pelo ar Canta a vida Canta a vida Canta a vida Canta a vida